Marcelo, Japão Pessoal do Brasil aí, mano Tá gravando, manda aí Mas tem que cortar essa parte que eu tô falando aqui depois, né Mandando um salve aí pra galera aí do Brasil aí, da área de São Paulo ali, São Bernardo Campo ali, ó São Bernardo Campo é nosso Se quiser vir pro Japão aí ó, cheio de oportunidade aí o que não falta aqui é emprego, tá faltando brasileiro Tem que trabalhar, se quiser E entra lá e vem pra empreiteira É só falar que conhece o Marcelo Marcelo Japão, entendeu Que aí vocês já arrumam o serviço na hora Valeu Valeu Até a segunda Vamos ver Colocar ela mais reta assim Galera Se tiver problema muito Desculpa, tá? Porque eu não tenho estabilizador ainda para essa câmera Vai lá É 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 do milhão, do milhão de madrugada, seis horas da manhã saindo do trabalho, chegou uma chuvinha mas eu dei aí que os palores da vida ali depois da fluida, agora é de no Ross o lugar do que o chão tá bem deslizado vou tentar fazer o rolê completo até lá em casa então quando for, eu faço uma ediçãozinha rápida a galera que já tá acostumado a ver esse caminho agora tá tendo a oportunidade de ver em 360 eita, enorme o Marcelo traz aqui literalmente para o Japão eu tô meio... eu acho que fica reta a câmera aí ó, agora ficou mais reta vira aqui vira aqui porque eu acho que aqui tem mais casas vocês vão ver como que é uma casa japonesa aqui tem as plantações de arroz japonesa, tá tudo preparando já o terreno para plantar arroz no verão e aí vôo e aí 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 o Marcelo vai passar me vir nos carrinhos olha lá o sol já tá levantando aqui no Japão é isso daí galera deixa eu deitar mais um pouco aqui vamo lá galera voltamos a filmar mas eu acho que eu acho que eu perdi um pouco de vídeo tá naquela hora que eu fui pegar na câmera para arrumar o ângulo da câmera eu acho que eu desliguei o botão não, eu desliguei o botão não acho tenho certeza eu desliguei o botão da câmera agora eu não sei se gravou um pouco se gravou muito esse vídeo é um vídeo teste também é um vídeo teste é um vídeo teste é um vídeo bem gravado e aí o japonês aqui ó tá limpando a rua a calçada ninguém tá apagando ele ele tá fazendo tudo que ele quer porque ele quer ver a rua a calçada é limpa é foda vê se que é tudo limpinho aqui o pessoal tem é esse costume de deixar é o lixo no lixo olha como é que o tempo tá feio do outro lado lá vai tronchou é 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 Aqui do lado esquerdo, tem um produto brasileiro, chama Recanto Brasil. Agora em 360, vocês não conseguem acompanhar tudo. Em torno dos ônibus, pra cima, pra baixo e a nós. É isso aí galera, esse vídeo foi um vídeo teste de motinha. Se vocês gostarem, deixe o seu comentário aí embaixo. Dessa maneira eu vou estar fazendo mais vídeos pra vocês. E eu já vou finalizando por aqui galera. Muito obrigado pra você que está assistindo até o final do vídeo. Muito obrigado pra galera que está me apoiando. Muito obrigado, obrigado de coração. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp do canal Marcelo do Japão, vou deixar aí embaixo o link na descrição aí. E agora que o sinalzinho abrir aqui, eu finalizo o vídeo pra vocês, tá? A gente vai finalizar ali, mas... Eu lembrei de falar com a galera, se a galera quer entrar no grupo do WhatsApp, é só clicar no link aí embaixo aí. Bom dia, está amanhecendo o grupo aqui no Japão. e o barco a gente vê aqui. E até o próximo vídeo. Tchau galera.